Nós estamos vivendo um novo momento no Brasil. A população brasileira foi para as ruas escrever um manifesto de protesto. É a maior revolta popular dos tempos recentes no Brasil. Um dos temas importantes na agenda dos brasileiros não foi levado às ruas do país. O tema da maioridade penal. Por que essa resistência do governo e do Congresso em reduzir a maioridade penal se 93% da população brasileira deseja essa redução? Não admite mais essa violência. A violência que cresce assustadoramente entre os adolescentes brasileiros. Os crimes hediondos estão ocorrendo sistematicamente e nós precisamos reagir. A população deseja que o governo corresponda às suas expectativas, oferecendo um sistema prisional adequado para acolher os menores infratores e uma legislação rigorosa para proteger a sociedade brasileira. Por essa razão, apresentei uma proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal para 15 anos de idade. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.